Vai, César! Vem cantar, Papu! Vem cantar, Papu! Papu trabalhando, olha lá! Olha o Papu trabalhando! Ô, trabalhador! Ô, trabalhador! Vou levar você lá pra escola! Vou te levar pra você pra... Vida boa, hein! Tranquilidade! 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 Ó o Leonzinho! Leiãozinho! Leiãozinho! Ô, Leiãozinho! Buh! Leiãozinho! Oi, Leiãozinho! Ó, o cabelão dela! Luan, Se o Luciano vai cantar Canta aí Churrasqueiro lá Olha o churrasqueiro